A farofa é um prato típico brasileiro, presente nos mais diversos cardápios típicos por aí. E o cuscuz veio para complementar esse preparo, trazendo ainda mais sabor e textura. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma farofa de cuscuz simples e molhadinha, que vai bem no almoço e no churrasco em família. E se porventura você já me segue aqui no canal, mas ainda não é inscrito, inscreva-se no botãozinho vermelho aqui embaixo e clica também no sininho das notificações. E não esquece de deixar aquele mega like para mim, ok? E para dar início à receita, eu vou adicionar 3 colheres de sopa de óleo em uma frigideira. Adiciono um gomo de calabresa e vou deixar dar uma boa fritada. E é esse gente, o ponto da calabresa, ela fica levemente dourada. Vou desligar o fogo e reservar. Em outra panela adiciono uma colher de óleo, meia cebola picada, dois dentes de alho ralado, agora vou aguardar o alho e a cebola darem uma boa refogada. Depois do alho e a cebola terem refogado, vou adicionar também meio pimentão picado. Continuo mexendo até que ele dê uma boa murchada. Após as verduras terem refogadas, vou adicionar a calabresa já frita. Gente, só lembrando, vocês podem estar fazendo em uma frigideira só. Eu resolvi fazer assim só para que as verduras não corram o risco de queimar. Vou adicionar ainda uma colherinha de açafrão, pimenta do reino a gosto, lembrando que a pimenta é opcional. E uma colherinha de corante. Vou continuar fritando pelos dois minutinhos até que a calabresa pegue o sabor das verduras. Enquanto isso, gente, eu gostaria só de lembrar para vocês que aqui no canal eu tenho uma receita de farofa de calabresa simples e muito saborosa. Eu vou deixar linkado aqui no card e o link fixado no primeiro comentário aqui abaixo, ok? Mas não sai do vídeo agora, deixe para assistir só quando deixar acabar, combinado? E depois da calabresa ter dado uma boa fritada, eu vou desligar o fogo. Agora eu vou estar adicionando 500 gramas de cuscuz. Lembrando que eu já tinha aprontado cuscuz e tinha reservado. E para finalizar a nossa farofa de cuscuz simples e molhadinha, eu vou estar adicionando cheiro verde a gosto. E se você está gostando da receita de farofa de calabresa, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Pois toda semana eu estou trazendo vídeo novo aqui para você. Só recapitulando pessoal, no vídeo de hoje vocês aprenderam como fazer farofa de cuscuz simples e molhadinha. Obrigada por você ter ficado comigo até o final deste vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau!